Sete mentiras extremamente desfuncionais que o narcisista, especialmente o narcisista grandioso, sempre acredita e tenta te fazer acreditar. Algumas pessoas se questionam se a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista acredita em suas próprias mentiras. E assim, algumas vezes a pessoa que tem esse diagnóstico está mentindo de forma deliberada para te manipular, para omitir as fraquezas dela, para omitir as falhas. E nesses momentos ela sabe exatamente que ela está mentindo. Então ela não acredita que aquele fato que ela está descrevendo é uma verdade. Ela sabe perfeitamente que ela está mentindo. Mas sobre a sua auto-percepção, sobre a crença que eles têm sobre o mundo, a visão de mundo que eles têm, a opinião que eles têm sobre as outras pessoas, muitas vezes eles acabam sim acreditando. Eles apresentam o que a gente chama, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, de uma distorção cognitiva. Só que no transtorno da personalidade narcisista, a distorção cognitiva é muito voltada para a grandiosidade. Como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, faz parte do perfil narcisista, a falta de empatia, os pensamentos recorrentes de grandiosidade e o sentimento de ser especial e precisar de validação e atenção especial, merecer ser tratado como especial. Então a pessoa que tem essa visão de mundo, ela tem sim uma certa distorção sobre o seu alto valor, a sua auto-imagem e até mesmo sobre as pessoas com quem convive. Então, por conta disso, o indivíduo que é narcisista grandioso, ele acredita nessas sete mentiras que eu vou te contar no vídeo de hoje. A primeira delas, talvez a base que está no cerne, que está no centro de todo o perfil psicológico desse indivíduo, é eu sou superior a você. O indivíduo que tem transtorno de personalidade narcisista, ele acha que tudo que ele sofre é mais importante do que o que as outras pessoas sofrem, que ele é a prioridade, que ele é a pessoa mais importante, que a necessidade dele tem que ser a prioridade, que aquilo que ele pensa tem que ser, tem que ter um valor maior, tem que ser tudo sempre centrado na pessoa dele e nas necessidades dele. Então ele percebe os demais como sendo inferiores a ele e sempre como ele tendo mais valor e merecendo tratamento especial em relação aos outros. Por conta disso, eles acreditam também em uma segunda mentira, que é você não é nada sem mim. Então, aqui pensando mais especificamente em relacionamento afetivo, é comum que a pessoa que tem esse perfil narcisista, esse transtorno de personalidade, que tem uma dinâmica voltada muito para o egocentrismo, ele acaba agindo, o indivíduo acaba adotando um padrão de comportamento, que é como se você precisasse ser muito grato ou muito grata por ter esse indivíduo na sua vida. Ele tenta te fazer acreditar que você nunca será nada sem ele, que tão somente porque ele existe na sua vida, é que você vai ter sucesso, vai conseguir desempenhar suas funções, vai conseguir ser feliz, vai conseguir ter uma rotina organizada. Se não fosse ele, você não seria nada. Então, tudo que você conquistar na sua vida é mérito dele, é graças a ele, porque ele é uma pessoa muito bondosa, muito altruísta, muito inteligente, muito competente, sempre te falou as coisas certas que você precisava ouvir e sempre estava ali por você. E, claro, ele fica sempre buscando essa validação e esperando que você reforce isso publicamente. Terceira coisa, você precisa usar tudo o que você conquistar para me suprir. Então, assim, se por um lado ele se projeta como uma pessoa superior a você e ainda ele te faz acreditar que você só é o que você é por conta dele, paradoxalmente, ele se coloca também como uma pessoa dependente de cuidados especiais e te faz acreditar que você, como forma de retribuir a tudo que ele supostamente teria feito por você, agora você tem que usar tudo a serviço dele. Então, você tem que usar a sua fama para dar visibilidade a ele, o seu dinheiro para dar conforto, tranquilidade, recurso, suporte financeiro a ele, todo o seu tempo, a sua energia, a sua atenção, tudo para suprir as necessidades dele. Então, é algo extremamente complexo, desafiador de conviver, porque, primeiro, a pessoa é um pouco intransigente, grandiosa, se sente superior, se sente especial, segundo, age em tom de cobrança, tenta te fazer se sentir eternamente grato e sempre em uma dívida eterna com ele, e ainda, como se você tivesse um dever moral de suprir a pessoa constantemente, ela não pode tolerar a naturalidade da vida, que é o fato de que todos nós vamos ter necessidades que não serão atendidas o tempo todo. Mas ele age como se o desejo dele fosse uma ordem, que fosse uma necessidade, assim, inadiável, e é você quem tem que suprir. Quarta coisa que ele tenta te fazer é acreditar. Você nunca poderá me decepcionar. Aqui, pode acontecer na relação familiar, pode acontecer na relação afetiva, eventualmente na amizade também, mas é mais comum quando a relação é íntima. Ou seja, a pessoa tenta se colocar como tão especial e, ao mesmo tempo, como uma pessoa tão habilidosa, mas, paradoxalmente, ela te faz se sentir culpado se você minimamente for desapontar essa pessoa. Então, uma pessoa controladora, uma pessoa que projeta a segurança emocional dela, a estabilidade emocional sempre em você. Então, como você precisa reconhecer que ele é a pessoa mais importante da sua vida, ele ou ela, no caso, né, e como você tem que ser eternamente grato por tudo que ela fez por você, então, você nunca pode decepcioná-la. Você nunca pode fazer nada na sua vida, você não tem liberdade, você não é um adulto que responde por si, você não tem o livre-arbítrio, porque se você decepcioná-la, você estará cometendo um crime inafiançável. Por isso que a relação com pessoas assim, além de ser uma relação unilateral, né, que só um lado está sendo atendido o tempo todo, é uma relação que demanda muita energia. Porque imagina, por exemplo, uma criança com autoestima baixa, uma criança que já desenvolva um transtorno do neurodesenvolvimento, uma criança que tem um perfil psiquiátrico, como que ela vai se sentir confortável convivendo com um adulto que tenha esse grau de demanda emocional? Convivendo com um adulto que meio que coage a pessoa, deixa a pessoa se sentindo hiper-responsável por tudo que ela faz, né? Então, realmente é uma coisa extremamente desafiadora. Quinta mentira, extremamente comum, especialmente em fases, assim, de manipulação, quando a pessoa adota um comportamento de mais manipulação, quando a pessoa quer te fazer sentir culpa também, é quando a pessoa te fala, por exemplo, ou te faz pensar que ela só está sofrendo porque ela se importa muito com você. Ou seja, que a vida dela só é difícil porque, na verdade, ela é muito altruísta. Ela tem um alto sacrifício constante. Ela se doa demais pela sua vida. Então, assim, que você é um fardo na vida dela, que você é um peso na vida dela, que ela sofre demais para te manter satisfeito, para te validar, para te suprir, mas ela não consegue agir diferente, porque, afinal de contas, ela é uma pessoa muito bondosa e ela se preocupa genuinamente com você o tempo todo e ela não conseguiria tolerar e ver você sofrendo. Então, acontece muito em dinâmicas, assim, de manipulação emocional também, a pessoa querer te fazer sentir culpa, né? Porque, imagina, você acha que está vivendo a sua vida normalmente, sem iniciar violência contra ninguém, e, de repente, a pessoa está sofrendo e tenta te fazer acreditar que ela só está sofrendo porque você existe, porque ela é uma pessoa perfeita, ela é uma pessoa incrível, mas ela se preocupa tanto com você, ela tem um alto sacrifício tão generoso, tão altruísta, que a vida dela passou a ser um inferno por conta de você. E ela quer tanto o seu bem, ela se doa tanto por você o tempo todo, ela não descansa, enquanto não estiver te suprindo, na descrição que ela faz, né? Que agora a vida dela se tornou insustentável, mas por culpa sua, e porque ela é uma pessoa generosa, sabe? Como que ela não é uma pessoa egoísta, não pensa só nela, não faz só o que ela quer, não está te ajudando porque ela quer, ela está fazendo isso porque ela é muito bondosa, assim, uma chantagem emocional, uma manipulação, que, infelizmente, as pessoas que têm, de fato, o alto sacrifício, ou que tenham, de repente, uma inibição emocional, ou até mesmo que são mais sugestionáveis, elas podem acabar acreditando nessa narrativa, nesse discurso, e aí, cria-se um sentimento de aí sim, uma dívida moral, né? Bom, imagina, como que uma pessoa com empatia vai descansar, acreditando genuinamente que ela causou um sofrimento enorme na vida de uma outra pessoa, é impossível. Então, se a pessoa te fizer acreditar nisso, agora, você vai se sentir obrigado a, de alguma forma, recompensá-la, ou tornar a vida dela mais agradável. Então, sabendo disso, eles agem dessa forma. Sexta mentira, que eles acreditam, tentam te fazer acreditar. Você precisa me amar e me aceitar exatamente do jeito que eu sou. Veja, é óbvio que é recomendado que a gente consiga amar uma pessoa como ela é e consiga aceitar a pessoa como ela é, consiga respeitar o livre-arbítrio dela, consiga reconhecer que todo mundo tem o mesmo direito à liberdade, à vida individual, à liberdade de escolha, à liberdade de expressão e assim por diante. Entretanto, quando a pessoa diz isso, não é no sentido de você respeitar a vida dela, é você respeitar as falhas dela na relação com vocês. Então, o indivíduo que não tem empatia, o indivíduo que tem um perfil egocêntrico, que às vezes acaba adotando uma estratégia manipuladora, ele não está falando apenas da propriedade privada dele, da vida individual dele, daquilo que de fato ele precisa ter a liberdade plena respeitada. Ele está falando daquilo que diz respeito a vocês dois. Então, veja, eu estou sendo irresponsável emocionalmente com você, eu estou sendo egocêntrico, nós temos uma relação unilateral, só eu me beneficio, mas você precisa me aceitar assim como eu sou, porque a vida é assim, eu sou assim, é o meu direito. Eu amo a minha liberdade, eu amo meus hobbies, você tem que entender e está tudo certo. Então, ele tenta colocar nessa situação. Só que paradoxalmente vem a sétima mentira, a sétima estratégia de manipulação. Então, se por um lado você tem que me aceitar exatamente como eu sou, não pode querer me mudar, tem que entender que eu sou assim, tem que me amar assim, por outro lado, você tem que mudar tudo que eu desejo que você mude para você me satisfazer. Então, olha que confusão mental que se cria, né? Por um lado, há uma narrativa dizendo que, bom, eu sou assim, você tem que me aceitar assim, tem que entender que eu amo a minha vida, amo a minha liberdade, amo meus hobbies, mas se você quiser ficar comigo tem que me aceitar assim. Porém, você não. Você tem que entender o meu lado, tem que mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, os seus hobbies, o seu estilo de vida, tem que se adaptar a mim porque, bom, afinal de contas, uma relação tem que ter esse esforço, tem que ter esse grau de empatia. Se você não fizer o que eu quero da forma que eu quero, então você não tem empatia, mas com você é diferente. Eu não preciso fazer isso porque, bom, você tem que me amar assim. Então, é uma coisa que não faz sentido, não é coerente, não segue uma lógica racional, mas é um perfil justamente de manipulação emocional. Muitas vezes, a pessoa quando está agindo dessa forma e está querendo te induzir assim a acreditar na pessoa e permanecer na relação, ela usa inclusive aquela estratégia do chamado gaslighting, que é a estratégia mais deliberada e mais incisiva de manipulação. não é por coincidência que as pessoas que têm algum transtorno do neurodesenvolvimento, que são mais sugestionáveis, ou mesmo as pessoas que têm um padrão de inibição emocional e auto-sacrifício, são justamente as pessoas que mais sofrem em relacionamentos com pessoas assim. Então, de um modo geral, essas são as sete principais mentiras que o indivíduo que tem o transtorno de personalidade narcisista, que ele constantemente acredita e tenta te fazer acreditar também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, como sempre, deixem suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.